Olá, meus queridos, que bom estarmos mais uma vez aqui no Essencial da Bíblia para falar com você sobre essas verdades centrais do cristianismo, e eu diria, centrais para a humanidade. Porque se a mensagem que a Bíblia apresenta for verdadeira, como eu creio que é, esta é a maior informação, a maior notícia, o maior conhecimento de toda a história. Ninguém pode negligenciá-lo. A Bíblia, sendo ela a Palavra de Deus, contém justamente o segredo da nossa salvação, a chave para a vida eterna. Então vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo a presença do Espírito Santo para que Ele possa iluminar o nosso coração no entendimento da Sua Palavra. Querido Deus, Criador do céu e da terra, nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, sabendo que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Perdoa, querido Pai, os nossos pecados. Ilumina-nos agora com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus certa vez declarou na Bíblia, todo aquele que crê será batizado. Quem não crê já está condenado. O que significam essas palavras de Cristo? O que Ele quis dizer com uma afirmação tão enfática? O que é o batismo? Ele realmente é algo essencial na vida cristã ou algo apenas opcional? Seria o batismo uma ordem ou uma sugestão? Para entender um pouquinho essa história, nós podemos ir à chamada comissão evangélica que Jesus deu aos seus discípulos. Aí está no finalzinho do Evangelho de Mateus, que foi um dos últimos mandamentos ou ordenanças que Jesus deu um pouco antes de subir ao céu. Mateus, capítulo 28, nos fala exatamente disso, versos 19 em diante. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como você pode ver, esta ordenança de Jesus, essa comissão de Jesus, a ordenança é mais o ato de batizar, essa ordenança de Jesus foi dada aos apóstolos e a partir deles há toda a dispensação cristã, desde aquele tempo até a sua volta. Agora, como começou esse processo do batismo? Qual a origem do batismo cristão? Quem foi o primeiro batizado? Como tudo isso aconteceu? O que significava esse símbolo originalmente? Quando nós vamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 em diante, diz assim, Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando e dizendo, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí fala mais do que João Batista fazia, como era sua roupa, como ele pregava. E em meio à sua pregação, ele diz assim no verso 11, Eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. No Evangelho de João, no capítulo 1, também fala de João Batista fazendo esse procedimento e diz aqui, Olha, vou ler para vocês aqui, olha, João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele disse, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos a quem nos enviou. Ele, o que você diz acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E no verso 26 ele continua, Eu batizo com a água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Também quando a gente vai para João, capítulo 3, versículo 22, 23, nós temos também essa informação. Vou ler o verso 22 aqui. Temos essa informação. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Então nós temos aqui algumas informações interessantes. A primeira vez que a Bíblia menciona o ato, o rito do batismo, ele está vinculado ao ministério de um profeta chamado João Batista, que pregava no deserto da Judéia, perto de Enin, ali, onde havia várias, Enon ou Salim, onde havia várias águas. E nós sabemos que esse lugar onde havia várias águas e que João batizava, era o Rio Jordão, nas cercanias da cidade de Jericó. Outra mensagem bíblica diz que João batizava do outro lado ali do Jordão, na cidade chamada Betânia, que não deve ser confundida com a cidade de Betânia, de Marta e Lázaro e Maria, tá bom? É outra Betânia. Eu conheço o local onde a Bíblia menciona que isso aconteceu. E é interessante porque você tem o Rio Jordão e você sai do Rio Jordão, você dá de cara para o deserto da Judéia. E o Evangelho de Mateus fala que Jesus, logo depois de ter sido batizado por João, ele saiu e foi para ser tentado pelo diabo no deserto. Então a geografia ali é muito clara. Mas e antes de João Batista? Havia a cerimônia do batismo? É curioso que quando João Batista começou a esse exercício de mergulhar as pessoas na água, aliás, baptismos em grego significa mergulhar, isso é um dado importante até para definirmos a modalidade do batismo, como ele era feito. Não era uma água apenas colocada na cabeça do indivíduo, ele era mergulhado na água, porque esse que é o sentido da palavra batismo em grego. Em hebraico você tem a palavra tevla, que também significa mergulhar. Então como João batizava, daí o apelido João Batista, João o mergulhador, João o batizador. Os fariseus, os escribas e outras pessoas que vão inquirir a João a respeito do seu ministério perguntam para ele assim, num dado momento, com que autoridade você batiza? Esta pergunta é crucial porque dá a entender que eles não perguntaram para João o que é isso que você está fazendo? Ao contrário, a indagação foi com que autoridade você batiza? Em outras palavras, eles conheciam o rito. O que eles questionavam era a autoridade de João para realizá-lo. A partir disso, eu posso ver então que o batismo que João praticava já era algo conhecido no judaísmo. Como a Bíblia não tem nenhuma mensagem, nenhuma alusão a esse respeito, eu vou para a arqueologia. E nas pesquisas, nas investigações arqueológicas, nós descobrimos coisas interessantes. Após o cativeiro da Babilônia, não sei quanto tempo depois, alguns pensam que pode ter sido ali no primeiro ou segundo século antes de Cristo. Ou seja, em algum período posterior ao cativeiro da Babilônia, os judeus começaram a prática do Tevlar, que eu já mencionei para vocês, onde eles mergulhavam na água para se purificar. E qual a razão disso? Simples. Imagine que o cativeiro da Babilônia foi o período de maior terror para os judeus. Os 70 anos que eles ficaram ali no exílio da Babilônia foi talvez o maior castigo que Deus poderia ter dado àquela população. Foi pior do que o período em que passaram como escravos no Egito. Por quê? No Egito, eles entraram num clã, entraram voluntariamente e lá foram escravizados. Na Babilônia, não. Então, eles estavam com a sua terra já emancipada, o seu templo, a sua capital, a sua riqueza, os seus reis. Aí vieram os babilônios sob o comando de Nabucodonosor, prenderam os judeus, queimaram o templo, levaram os judeus em cativeiro. Então, a humilhação foi muito maior. E a mensagem do profeta era muito clara. Vocês irão como exilados para a Babilônia por causa dos pecados que vocês cometeram. Porque vocês quebraram a lei de Deus, quebraram os mandamentos de Deus. Em virtude disso, quando o cativeiro da Babilônia terminou, o grande drama, o grande temor dos judeus era voltar para a Babilônia. Então, o axioma mental deles era o seguinte. Ora, se a quebra dos mandamentos me jogou no cativeiro, o que eu tenho que fazer agora para evitar ir novamente para o cativeiro é não quebrar os mandamentos. Aí tem um provérbio que diz que quem se queima com leite quente passa a soprar até iogurte. Ou seja, você agora parte do 8 para o 80. Se a lei de Deus antes era algo que cercava o povo, protegendo-os do pecado, agora, depois do cativeiro da Babilônia, a lei se tornou um objeto a ser protegido, cercado. Ou seja, aquilo que antes me protegia, agora é algo a ser protegido. Aí, o modo prático de proteger a lei seria evitando que qualquer membro do povo pudesse quebrar um dos mandamentos. Então, vamos pegar, por exemplo, o mandamento do sábado. A Bíblia fala para guardar o sétimo dia do sábado. Então, o judeu pensava, olha, mas imagine que no sábado a minha mulher está olhando no espelho e ela vê um fio de cabelo branco e ela arranca o cabelo. Será que ela estaria fazendo o cabelo no shabat, no sábado? Então, para evitar que isso aconteça, vamos criar uma lei adicional. Mulher no sábado não pode olhar no espelho. Imagine que eu estou chupando uma fruta ou comendo uma fruta e eu cuspo o caroço dela no chão e o caroço germina. Isso aconteceu no sábado. Eu plantei no sábado. Estou quebrando o mandamento. Então, vamos colocar uma nova lei. É proibido cuspir no chão no sábado. É proibido cuspir semente de fruta no sábado. E assim por diante. E nessas várias leis adicionais para proteger os mandamentos, também eles tinham muito medo de perder a sua pureza. Então, imagine que eu esbarro na feira numa pessoa que teve contato com um cadáver, com carne de porco. Eu estou contaminado porque a pessoa está contaminada e eu me contaminei com ela. Então, o judeu fazia o seguinte, para que ele tivesse a certeza que ele não estava contaminado, ele praticava banhos de purificação. Não tem nada a ver com higiene. Era banho ritualístico de purificação. Ele descia nesses tanques, mergulhava completamente nu. Então, por isso que os tanques eram individuais, cobertos. Não poderia ter nada entre a sua pele e a água. Você descia por uma escada, mergulhava e subia pela outra escada. E esperava até o pôr do sol para dizer eu estou puro. Aqueles que eram mais pobres dependiam de tanques comunitários, que, por exemplo, Herodes construiu vários deles. Aqueles que eram mais ricos tinham o privilégio de ter um tanque só para si e sua família dentro da sua residência. Esses tanques onde a pessoa mergulhava eram chamados de mikve, ou no plural mikvaot. Então, a pessoa mergulhava ali e depois estaria purificada. Para entrar no templo, também a pessoa tinha que mergulhar nesse tanque e se purificar. Tanto é que em Jerusalém, nas adjacências do antigo templo judeu, você tem vários tanques de purificação que foram encontrados. Aliás, são esses tanques de purificação que serviram para os apóstolos batizarem milhares de pessoas no dia do Pentecostes, de acordo com o relato do livro de Atos dos Apóstolos. Agora você já entendeu o processo. A pessoa mergulhava para se purificar. Ele mergulhava para dizer que ele era um homem santo, que ele seguia a arrisca às regras do judaísmo. A novidade do batismo de João consistiu em dois elementos. Primeiro deles, João praticava o batismo. Porque, embora o mergulho que eu mencionei poderia ser feito tanto nesse tanque de purificação quanto num rio, o que importa é que fosse água viva, água corrente. No tanque, eles armazenavam água de chuva. No rio, era água corrente. Então, você poderia praticar o Tevila, o mergulho de purificação, num rio, num lago. Não havia nenhum problema com isso. Mas a novidade de João é que, em vez da pessoa mergulhar sozinha, ele, João, praticava o mergulho. Tá certo? Numa forma de mostrar, olha, você não pode sozinho se purificar. Você tem que ser humilde e depender da ação de outro. Esse foi o primeiro elemento inovador do batismo de João. O segundo elemento inovador é que a purificação pela qual os judeus passavam era um emblema, um sinal externo de que ele era um homem santo, impoluto, que estava de bem com a vida, de bem com a religião e que guardava fielmente os mandamentos. Mas, na versão de João, ele falava, não, vocês vão se batizar para mostrar ao mundo que, ao contrário, vocês são pecadores e precisam de salvação. Por isso que João chamava o seu batismo de batismo de arrependimento, enquanto os judeus chamavam o mergulho de mergulho de purificação. Então, olha bem, o judeu mergulhava sozinho e aquele era um rito de purificação. João mergulhava as pessoas e chamava aquilo de batismo de arrependimento. Não é para se purificar, é para admitir que você tem pecados que precisam ser perdoados. Na continuação, Jesus é batizado por João e Jesus, como nós lemos em João aqui, no Evangelho, agora eu digo, também começou a batizar com seus discípulos, embora o próprio Jesus não fazia o batismo. Apenas os apóstolos é que iam fazendo aquele rito. E quando a igreja cristã começa efetivamente, aquele batismo de João é adaptado ao movimento cristão. De que maneira? Ele se torna agora um rito de iniciação ao cristianismo. A pessoa, para se tornar membro do segmento cristão, tinha que passar por um único rito de purificação ou de batismo, de arrependimento, que nós chamamos de batismo. Então, resumindo, depois do cativeiro da Babilônia, os judeus inauguraram ritos de purificação a partir do mergulho na água. João Batista inova esse simbolismo criando o batismo de arrependimento. E no cristianismo, o batismo de arrependimento de João se torna um rito de iniciação. Você se batiza para iniciar a sua vida agora espiritual no cristianismo. Não é mais para se purificar. Nem cada vez que você se arrepende, ficar se batizando. Não. Mas você agora entra no cristianismo a partir desse rito, que é um rito que representa também o novo nascimento. Aliás, essa ideia do novo nascimento, ela nasce de um diálogo que Jesus teve muito interessante no capítulo 3 do Evangelho de João com um homem chamado Nicodemus. Nicodemus era um grande líder do judaísmo da época de Jesus. Mas mesmo sendo um grande fariseu, um grande líder, um grande teólogo judeu, ele tinha as suas perplexidades espirituais. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 1, diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemus, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos, os que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus ouviu o elogio e disse para ele, Digo-lhe, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso deu um nó na cabeça do sábio Nicodemus. Ele perguntou, mas nascer de novo? Como assim? O senhor quer dizer que um homem pode entrar na barriga de uma mulher e nascer uma segunda vez? Não, não se trata disso. Muito menos de reencarnação. Mas Jesus, de maneira muito assim, carinhosa e ao mesmo tempo irônica, repreendeu o sábio Nicodemus, dizendo, olha Nicodemus, eu estou te explicando aqui uma coisa tão simples e você não está entendendo? Como é que você quer entender as coisas do céu? Eu vou te explicar, Nicodemus. Qualquer pessoa que quiser ser salva só pode entrar no reino se nascer de novo. Eu vou ler as palavras de Jesus no verso 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Percebeu? Então nascer da água e do Espírito. O cristianismo, com o passar do tempo, entendeu que o batismo é a maneira de mostrar para o público em geral o que aconteceu no meu coração. A pessoa é mergulhada na água e sai novamente da água. Isso, de acordo com a palavra do apóstolo Paulo, é quase que uma ilustração da morte e ressurreição de Jesus. É como se nós morrêssemos com Cristo e ressuscitássemos com Cristo para uma nova vida de espiritualidade num movimento cristão. Agora você pode me perguntar, mas eu preciso mesmo me batizar, Rodrigo? Não basta apenas eu aceitar Jesus como meu Salvador dentro de mim e está tudo resolvido? Não. Por que razão? Bom, eu vou dar alguns elementos para você pensar. Em primeiro lugar, você sabe que o ser humano não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós vivemos em sociedade. Nós somos seres que precisam de relacionamento social. Quer um exemplo? O dia do seu aniversário. Você pode comemorar sozinho, num bar lá, comendo uma pizza e um refrigerante. Mas é tão bom quando você tem amigos cantando parabéns para você, não é? A formatura da sua filha na faculdade de medicina. Ela poderia receber o diploma ali na secretaria, entregar em casa e está tudo resolvido. Mas você quer ter o orgulho de ver a sua filha entrando de beca preta lá, sendo aplaudida, ovacionada, quando receber lá a colação de grau diante de todo mundo. Por que nós queremos dar publicidade a esses eventos, como eu dei o exemplo do aniversário ou da graduação na universidade? Porque nós queremos que as pessoas saibam aquilo que aconteceu, a transformação que ocorreu em nossa vida. Eu quero que elas saibam que hoje é o meu aniversário. Eu quero que elas saibam que eu consegui me formar depois de muitos sacrifícios. Deus não considera isso pecado, desde que não seja um envaidecimento, é claro. Deus sabe que as pessoas precisam do meu testemunho e eu preciso testemunhar para elas. É algo que está na nossa célula, no nosso DNA. Então, o batismo é exatamente isso. É uma maneira de você publicitar para as pessoas aquilo que aconteceu no seu coração. É como um casamento. Você pode amar tremendamente uma pessoa, mas é importante aquela cerimônia de troca de alianças, de receber a declaração do oficiante, eu vos declaro marido e mulher. É importante o papel ali. É importante que as pessoas vejam como você ama o seu cônjuge e como o seu cônjuge ama você. Da mesma forma, o batismo. Você vai apenas testemunhar publicamente aquilo que as pessoas não puderam ver, o que aconteceu no seu coração. O batismo é como se fosse a sua comemoração de aniversário espiritual, a sua colação de grau, porque agora você está entrando para uma nova fase. Você agora é médico, você agora é um cristão. É o seu casamento com Cristo, tornado público para todas as pessoas. E a partir do novo nascimento, a partir do batismo, você começa uma vida nova com Jesus. Você cometerá erros, é verdade. Mas deixe-me dizer duas coisas para terminar isso aqui. Em primeiro lugar, as boas obras que você fará depois disso não serão a causa da sua salvação, mas serão o resultado dela. Você não vai praticar boas obras depois de batizado para ser salvo. Você vai praticar porque Jesus salvou você. E a segunda coisa, com relação aos seus delitos. E se você cometer algum erro? Bom, você vai se arrepender e pedir perdão a Deus. A questão é que quando você ama mesmo a Jesus, o erro não é algo banal. Você sofre porque magoou alguém que você ama muito. Então, se você que está assistindo esse vídeo hoje ainda não passou pela experiência do batismo, eu convido você. Procure estudar a Bíblia mais a esse respeito. O que significa nascer das águas e do Espírito? Ser nova criatura? É lógico que há casos excepcionais, Jesus estava na cruz do Calvário com dois ladrões. Um deles foi salvo, sem ser batizado, porque ele pediu a Jesus a salvação naquele dia, não deu nem tempo. Mas casos excepcionais devem ser tratados de maneira excepcional. Não acredito que o seu caso seja uma exceção. Se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, faça isso hoje. Eu fui batizado e garanto para você, a vida com Cristo é uma maravilha. É uma vida de salvação, de alegria, porque você agora é uma nova criatura. Espero que você tenha entendido esse estudo do batismo, a importância dele e tenha tomado uma decisão em sua vida, de ter agora uma nova caminhada com Cristo Jesus e assim, descer às águas sendo batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e a gente se encontra para o nosso próximo estudo aqui do Essencial da Bíblia.